Do livro Mil Galhas, de Francisco Cancha Vébio, do Espírito Emmanuel, é um livro também da editora Feb. Corações, aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Se encontrares alguém na estrada que te apareça com a capa de inimigo ou com máscara de ofensor, silencia e não condenes. Convençamos-nos de que não existem corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. Todos nós deparamos muitas das vezes com essa situação. E aqui nós temos que devolver a nossa migalha de compreensão, porque esses corações estão retalhados de dor, talvez por um passado distante, cometemos alguns erros, por não sermos aqueles bons praticantes do Evangelho. Mas hoje, a recomendação de Emmanuel é silencie e não condenes. Sigamos em frente. Procuramos entender aquele irmão que está desabafando as suas dores, amenizando o seu soprevento. E se veio até nós? Se falou a verdade, que corrijamos-nos. Se falou mentira, que Deus tenha misericórdia dele. Mas sigamos em paz, em silêncio e em harmonia com nossos corações. Ó Jesus, acende essa luz. Acende a luz do amor, a luz da compreensão, da solidariedade. Reflexões sobre o texto que nós lemos anteriormente. Todos nós gostamos de ser compreendidos, mas poucos de nós queremos compreender o outro e seu ponto de vista. O ponto de vista daquela outra pessoa é o dela, é inerente a ela, a condição evolutiva dela. E nós temos que saber seguir, caminhando com segurança, com otimismo, com fé e coragem, pela senda restauradora dos nossos ideais de amor e de paz. Poucos compreendem a importância do silêncio diante das ofensas. E quando se deparam com a calúnia e com a ofensa, agem desmedidamente em um ataque desproporcional, mostrando a inferioridade em que se encontra. Observemos-nos. Procuremos entender que nós, que já buscamos compreender o ensinamento do Cristo, que buscamos compreender a essência do amor do Cristo, não temos mais o direito de nos ofender. Não temos mais o direito de nos sentir mal diante daquilo que a pessoa fala e faz. Sigamos em frente. Procuramos seguir, procurando estabelecer padrões de entendimento superior, caminhemos para o restabelecimento de nossos corações, para o restabelecimento de nossos ideais de amor. Diante dessa dura realidade que ainda existe, podemos concluir que estes corações estão retalhados de dores, espiando uma vida, às vezes longínqua, ou os fragmentos de um trauma que ainda lhe martela a alma, devido às dores que lhes foram infringidas nesta mesma existência, fazendo florar sentimentos contrários e sentimentos que lhe ainda não aprendeu a trabalhar, ainda não aprendeu a dimensionar. Faz-se necessário, então, procurarmos sublimarmos-nos para podermos nos elevar ao Pai, para podermos estar construindo as bases sagradas de um amor que deve existir sempre nos nossos corações. Todos nós, como espíritos imortais, precisamos aprender a ter compaixão, mas, acima de tudo, procurar entender o outro, que muitas das vezes esses ferimentos de uma vida longínqua que aflora neste momento, tem o culpado que somos nós mesmos. Por isso, tenhamos bastante paciência, bastante sentimento de misericórdia, de perdão e de amor, porque Jesus, assim age para com todos nós. E o nosso coração tem que estar sempre pronto a absorver aquela ofensa, transmutá-la pelo magnetismo do perdão, da compaixão e da solidariedade, e fazer com que ela saia de nós, exalando um perfume que intensenciado da compreensão divina, para sermos amanhã melhor do que já fomos hoje e melhorarmos sempre tal qual é a lei. Aqueles que mais nos prejudicaram são para os quais nós temos a maior dívida de amor. Lívia. E somente Lívia para dizer uma frase tão magnífica como essa, porque ela vivenciou na prática exatamente isso. Ó Jesus, acende essa luz, a luz da compreensão e da misericórdia. No site da FEB você vai encontrar este e muitos outros livros que irão te ajudar a melhorar perante a misericórdia divina, perante a necessidade de burilar nossa consciência com os ensinos de amor e de paz. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. e nos ilumine. e nos ilumine.